E aí galera, todo mundo reunido aqui ó, na concentração aqui de Mirapuera, o bar de Mirapuera aqui ó, todo mundo aqui ó, o helicóptero presidencial passando ali em cima, o helicóptero presidencial, dois helicópteros lá em cima, daqui a pouco a gente vai subir, para ver o que ele pega aí. Olha quanta moto galera, uma emoção ímpar, tá? Fruto somente de quem? Do Bolsonaro, tá? Bolsonaro 2022 galera, para vocês aí ó, quer melhorar o Brasil? É Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Beleza, olha quanta gente. Olha quanta gente galera, olha quanta gente. Muito bacana, muito bacana a feira. Olha que legal cara. Muito top. Bolsonaro! Mito, 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 Mito! Só eu gritando. Olha que emoção galera, que emoção. É muita moto galera, é muita moto, é uma marcha contra a maconha, marcha contra os maus princípios, tá? Contra a moto seata para Cristo mesmo, tá? Contra ideologia de gênero, contra todo tipo de ideologia aí, de imprensa marrom, vocês estão entendendo? Coisa linda mesmo de se ver. Coisa linda, coisa linda mesmo. Olha quanta gente mano, olha quanta galera, olha quanta gente. É um mar de moto. É um mar de moto. Mar de moto. Muito legal, muito legal mesmo. Os dois eles botam, todos lá em cima. O presidencial já passou, o presidente deve estar lá na frente. O presidente deve estar lá na frente. Muito bacana, muito bacana mesmo.